E daí que é o nosso primeiro encontro, hoje te mexe com o mundo Pra cantar comigo, chega mais, Léo! Ouve esse coração, esteja comendo o meu lado, estou bem! E você chegou, a pesadinha estava linda, minha boca dela, meu coração eu vou funcionar Vai lá pela posta nela que ela é uma boa menina, vamos por lá A parte que eu vejo aquele viúdo por, a taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor